Mercado financeiro reduz projeção de inflação para 3,57% esse ano. A estimativa para o índice nacional de preços ao consumidor amplo caiu de 3,63% para 3,57%. A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a inflação caiu de 4,20% para 4,10%, ficando mais distante do centro da meta, que é 4,25%. Para alcançar a meta, o principal instrumento para a taxa básica de juros é o Selic, atualmente em 6,50% ao ano. O mercado não espera por mais corte de juros este ano. De acordo com a previsão das instituições financeiras, a Selic encerrará 2018 em 6,50% ao ano e subirá ao longo de 2019, encerrando o período em 8% ao ano. Depois do intervalo...